Uma série de objetos reorganizados, costurados, tricotados e pendurados costumam ocupar a nossa mente quando pensamos em Marisa Merz. A artista italiana não se deixou abalar quando deu-se demasiada atenção à natureza e forma dos materiais ordinários utilizados em suas obras, pois o que importa é o que está implícito nas entrelinhas. Essa é a arte póvera de Marisa Merz. Marisa Merz nasceu em Turim, na Itália, em 23 de maio de 1926. Na juventude, estudou balé clássico e também foi modelo por um momento. Durante os anos 50, com o surgimento da arte póvera, se juntou aos demais artistas, sendo a única mulher no grupo. Mais tarde, se casou com Mário Merz, que foi seu companheiro até o fim da vida, e juntos tiveram uma filha, Beatriz Merz. Beatriz hoje lidera a Merz Foundation, responsável por cuidar do patrimônio cultural e artístico dos seus pais. Eu citei acima que o relacionamento de Marisa e Mário foi duradouro, e não é porque eu sou romântico. O casal muitas vezes produziam obras e projetos em conjunto, que conversavam perfeitamente entre si, tendo a sua autoria compartilhada. Apesar de trabalharem em equipe, Marisa teve o seu trabalho por muito tempo ofoscado pelo grupo e passou pelo desgastante processo materno de ser mãe e artista ao mesmo tempo, enquanto cuidava da sua filha. Diversas eram as vezes que parava de costurar algum trabalho para satisfazer as necessidades de Beatriz. Nesse momento, ela aproveitou o cotidiano mecânico entre os afazeres domésticos e a produção artística para refletir sobre sua arte, ela mesma e seus objetivos. Foi depois de algum tempo que decidiu se filiar ao feminismo, na busca da equidade entre os gêneros e pela maior representatividade da mulher na arte. Com o crescente avanço do feminismo na Europa e na América do Norte nos anos 80 e 90, o seu trabalho ganhou um pouco mais de relevância fora do meio em que se situava, se tornando uma referência no movimento. A arte de Marisa Merus equilibra a efemeridade presente em materiais industriais e de baixa qualidade com suas propostas conceituais. É difícil pensar que estas obras consigam durar tanto tempo fisicamente após saber da sua composição e como isso afetará o todo no futuro. Arames, malha de cobre, pedaços de ferro, cera e muitos outros produtos compõem obras que buscam comunicar o íntimo feminino e refletir sobre a vida da artista em uma Itália pós-moderna. E não é porque os materiais sejam pobres, daí vem um nome arte póvera, que a genialidade da artista não possa modelá-los de forma que pareçam graciosos. Em sua série Antito, de 1996, ela suspendeu diversas tiras de alumínio no teto do Tate Museum. E apesar de simples, exala uma beleza quando a luz do ambiente toca o material prateado. Isso me fez lembrar Águas Vivas. Essa é uma leitura um pouco rude minha e fora do contexto da obra, mas eu achei legal. Fique à vontade para ver algumas das obras dela na descrição do vídeo. Em 2003, Mario Maris faleceu e a artista reduziu sua produção após a sua perda. Ela continuou a trabalhar até a década passada ganhando muitos prêmios, incluindo o especial Jerry Price Award em 2001 e o Golden Lion na Bienal de Veneza de 2013. Marisa Maris faleceu em 2019. Bem pessoal, é isso, voltamos com tudo. E se você quer saber mais sobre Marisa Maris, não se esqueça de passar na descrição do vídeo. Eu até achei um artigo bem legal sobre ela, dá uma passadinha lá, é bem legal. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like, triplo e compartilha. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, as redes sociais estão na descrição. Também dá uma olhadinha no meu livro infantil Lucas e o Come Pesadelos e dá uma força para a publicação nacional. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui.